Bom dia pessoal, pintou novidade aqui no canal, eu venho mostrar para vocês E essa é uma bomba, cheguei aqui de intrometido, nem a própria Shinerai mostrou esse modelo ainda, certo? Então vim passando aqui e me avisaram também, aí no meu canal, nos comentários Tem uma nova moto na concessionária ali na beira Rio, então eu vim aqui olhar E é um lançamento bomba da Shinerai, a SHI 175, olha só Novo motor, mudou algumas coisas ali no design e essa moto é, e essa moto tem injeção eletrônica pessoal É incrível como a Shinerai vem desenvolvendo seus projetos, seus modelos Vou dar uma rodeada aqui para vocês verem bem de perto E dar algumas informações que não saiu oficialmente ainda esse modelo, viu pessoal? Olha só o design dessa moto Lançamento bomba da Shinerai Bom pessoal, esse é um modelo SHI da Shinerai E ela tem um aro dianteiro de 19 e o traseiro de 17 O banco aqui é em gel, bem confortável, já subi nela aqui É uma moto bem confortável, bem robusta, olha a posição aqui ó De pilotagem Lembrando aí, curta e compartilha o vídeo, certo? Se inscreve no canal, é de graça E vocês não perdem os próximos lançamentos Bom pessoal, vou começar por aqui Eu não tenho muitas informações Mas eu já posso adiantar para vocês que esse é um painel totalmente digital Esse painel aqui tem conta giro, indicador de combustível, velocímetro, hora Tem indicador de marcha, odômetro e trip, certo? Painel bem completinho aí dessa moto Uma moto que já vem com injeção eletrônica Carregamento USB Farol alto Farol baixo Lampejador de farol Vem com buzina Seta Corta a corrente Vem com um botão aqui que você desativa as luzes E De partida aqui ó Tem esse cabinho aqui Na frente Cabo de freio Provavelmente essa moto é CBS Pela lei só pode CBS Ou a moto com ABS Tampa do tanque estilo aviação Capacidade do tanque Se for igual a SHI 175 O modelo mais velho Tem a capacidade de 15 litros Eu ainda não posso afirmar Qualquer coisa aí quando a China vai lançar Eu vou atualizar aí na descrição, certo? 15 litros de gasolina Provavelmente Olha só Em detalhes Pra vocês Olha o motor como é que é Pedal emborrachado Retrátil Tem alguns detalhes que É... Esse modelo tem Que é incrível Detalhes de acabamento Olha só Vou mostrar pra vocês Algum desses detalhes Pisca aqui É em LED É... Lâmpada aí Traseira Halógena Freia disco Na traseira Certo? Pedaleira aqui Emborrachada Olha aí Seu fluido de freio Mangueirinha aqui Em detalhes pra vocês Desse lançamento Olha só Proteção aqui pra molinha Tá vendo? Uma borracha Tem alguns detalhes aí Seu corpo de injeção Tá aqui Daqui a pouco Vou ligar ela pra vocês É... Escutarem o barulho do motor Tá aqui Yuyang É motor aí Chinês E é isso aí Mais um modelo Da Shinerai Novidade aí Bomba Tem que filmar logo E sair da loja aí EFI SHI 175 Senão vão me expulsar Aqui Viu? Vale o like Ou não vale esse vídeo? Novidade no mundo Duas rodas Sua mangueirinha Passando por aqui O sensor ali de Velocidade De odômetro É isso aí Bom pessoal Agora eu vou ligar ela Pra vocês escutarem O barulho Tem bem pouquinho Gasolina aqui Deixa eu ver Pega ligeiro Viu? Bem encorpado Do barulho do motor Ó Eu não sei nem se eu posso ligar Mas não tem ninguém olhando Olha o ronco Tá bom Vou desligar aqui Bem encorpado O som E tem peso de guidão Também viu Tem alguns detalhes aí Massa Nessa moto Então é isso aí pessoal Novo modelo da Shinerai Já conforme aí o novo Promote 5 Moto com injeção eletrônica E se eu não me engano O valor dela aqui Parte de 15 mil É 15 mil E 500 E aí Esse modelo Vai dar dor de cabeça aí Nas concorrentes Me fala aí nos comentários O que você achou Comenta aí bastante Que eu vou dar um exemplo Da SH-175 A mais antiga Reclamaram muito da bolha Eu fiz muitos vídeos Falando sobre isso aí E acabaram colocando A bolha transparente Beleza? É isso aí Gostou do vídeo Deixa aquele like Se inscreve no canal Quem é aquele de uma pessoa Passa aqui na JC Motos Fica aqui na Beira Rio Beleza? Fala aí com os Vendedores Consultores E é isso aí Tamo junto né? Até o próximo vídeo Falou Fui!